Com a Páscoa chegando, os enfeites da data tomam conta do comércio. Confira na reportagem de Caroline Momba que algumas dicas para você enfeitar a sua casa ou empresa. Arrumar os ninhos e decorar a casa com o espírito de Páscoa são um dos momentos mais deliciosos desta data. Os enfeites são de encantar os olhos de qualquer consumidor. Na minha casa eu tenho uma guirlanda e na parede eu tenho uns coelhos. Desde criança a gente pega esse hábito de fazer um ninho e deixar as pegadinhas também dá para fazer. Fica bem legal, ainda mais quando se tem criança em casa. Minha mãe faz uma pegadinha comigo. E tu gosta quando a casa fica bem decorada para a Páscoa? Uhum. Segundo Kátia, proprietária de uma loja de decorações, em 2012 a procura por enfeites de Páscoa aumentou, comparado a anos anteriores em que não se havia tanto costume de decorar casas. Sai muita guirlanda, desenfeites, cestos para a família, que daí vai flores, vai vinho, vai chocolates, vai algum enfeite de coelho. Antes quase não tinha, mas o pessoal fazia os ninhos, deixava as crianças acharem no dia. E agora não, eles já ficam enfeitando quase um mês antes de antecedência para já curtir a Páscoa. Peças artesanais trabalhadas com pano ganham destaque nesta Páscoa. Coloridas e com design diferente, elas podem ser trabalhadas e personalizadas de acordo com o gosto de cada cliente. Há dez anos trabalhando com artesanato, Jussara Martins também está em espírito de Páscoa e não faltam produções de coelhos e ovos para a data. O meu trabalho é feito dia a dia, peça por peça, não é feito por produção, é artesanal mesmo, é feito personalizado, por cor, a pessoa escolhe tudo. Então cada um que compra o seu trabalho é uma coisa diferenciada. A Páscoa cada vez mais está sendo, as pessoas estão se motivando mais para enfeitar a sua Páscoa. Nesta outra loja focada também em produtos artesanais, as vendas de Páscoa geraram bons resultados. A expectativa nossa sempre é realmente bem, é superada, assim, todas as pessoas já nos reconhecem como fonte de novidades, então geralmente já vem aqui sabendo o que vão encontrar. Hoje tudo tem um botãozinho, tem um enfeite, tem um pontinho diferente, então sempre a gente está em busca de algo novo também para enriquecer o trabalho. Decorações de casas e vitrines deixam a Páscoa mais alegre e divertida. E as opções de produtos são muitas e para todos os gostos.